Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 27 mil militares vão garantir o direito ao voto em comunidades isoladas do país. As tropas auxiliam a justiça eleitoral na distribuição de urnas e transporte de pessoal. As Forças Armadas vão reforçar também a segurança nas sessões eleitorais. Centenas de quilômetros floresta amazônica adentro estão comunidades, aldeias indígenas e seringais. Muitas das vezes, o acesso a essas pessoas é só por rio ou helicóptero. Mesmo assim, o direito delas ao voto está garantido nestas eleições. Helicópteros da Força Aérea Brasileira transportam urnas, mesários e agentes de segurança aos locais de votação de difícil acesso. São brasileiros como todos nós, então há o direito de exercício do sufragio universal, está previsto na Constituição, é um direito fundamental e nós temos que garantir isso a todos os brasileiros. Na Amazônia existe dificuldade de deslocamento até de helicóptero. É preciso atenção para não ficar sem combustível. Ir para as comunidades voltar, elas exigem que a gente opere no limite da autonomia de voo do helicóptero. E além disso, você tem a imprevisibilidade da meteorologia aqui, o que acaba deixando um pouco mais delicado ainda a questão da autonomia, porque muitas vezes você não sabe, não consegue prever 100% se você vai pegar um mau tempo no retorno. O resultado da votação das comunidades isoladas é transmitido via satélite. Esse equipamento, o pessoal da cidade, onde já tem internet lá, eles nunca viram, tem total desconhecimento. E já o pessoal que vai para a zona rural, onde não tem internet, acesso à internet, ele vem à parte com a gente. Nas eleições deste ano, são três helicópteros da FAB auxiliando a justiça eleitoral nos estados do Acre e Roraima. Na comunidade acriana de Lua Nova, a cidade mais próxima está a 100 quilômetros de distância. Lá não tem estrada e o nível do rio está baixo devido à estiagem, o que dificulta a navegação. E é o acesso pelo ar que garante aos eleitores da localidade o direito de votar. Eu agradeço muito o governo investir isso aqui e diminui muito o sacrifício da comunidade. Tem essa preocupação do TRE de levar as urnas de forma segura, que garanta o exercício do voto, o exercício da democracia, não só para as pessoas que têm um acesso mais fácil aqui na cidade, que têm um carro que conseguem vir, mas para pessoas que estão isoladas. Até o momento, 356 localidades de 11 estados vão receber apoio dos militares para as eleições. O apoio logístico com o transporte de urnas e de pessoal da Justiça Eleitoral será feito em 93 localidades de 7 estados. E ainda sobre a segurança das eleições, o ministro Raul Júgman falou nesta quinta-feira sobre o trabalho das forças de segurança para garantir a tranquilidade na votação. O que eu posso dizer é o seguinte, no primeiro turno, em termos de ordem e segurança pública, os fatos, as ocorrências, elas foram mínimas. Em um país com 147 milhões de eleitores, nós tivemos aproximadamente 3 mil ocorrências. Já está funcionando o Centro de Comando e Controle de Ordem e Segurança Pública em Brasília, como também o Centro de Investigações, que fica na Polícia Federal. Nós estamos integrados, as investigações da Polícia Federal já alcançaram 2.007 inquéritos policiais, especificamente em matéria eleitoral, e a nossa expectativa é ter um segundo turno bem mais tranquilo e que esperamos que a vontade do povo brasileiro se manifeste e, evidentemente, será respeitada. A gente vai falar agora sobre educação, porque o governo mudou as regras para expedição e registro de diplomas de cursos superiores. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mundim, que conversa com a gente ao vivo. Boa tarde, Pablo. Explica isso para a gente. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Com as novas regras, o Ministério da Educação pretende diminuir os riscos de fraudes e dar maior segurança nos procedimentos internos das instituições de ensino superior. De acordo com a portaria, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, as instituições de ensino superior deverão cancelar diplomas irregulares quando houver vícios na expedição. As instituições também deverão assinar um termo de responsabilidade e prazos para a expedição e o registro de diplomas. Também haverá mudanças no diploma, que deverá trazer no verso do certificado a identificação da mantenedora da instituição de educação superior. Além disso, as instituições terão que publicar no Diário Oficial da União informações sobre os diplomas registrados, além de manter informações detalhadas para consulta pública em seus sites. A portaria mantém a gratuidade da expedição do registro da primeira via do diploma, do histórico escolar final e do certificado de conclusão de curso. As instituições de educação superior terão um prazo de 180 dias para se adaptarem às novas regras. Eu volto com você, Roberto. Muito bom. Obrigado, Pablo, pelas informações. Bom trabalho aí para você. E para quem pretende entrar na faculdade, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio estão chegando. Serão nos dias 4 e 11 de novembro. De acordo com o governo, 70% dos candidatos já sabem onde vão fazer as provas. O cartão de confirmação já está disponível e pode ser acessado na página do participante e também pelo aplicativo do Enem 2018, disponível para download para celulares e tablets. Para visualizar o cartão, é preciso informar o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição. Todas as informações e links podem ser acessados pelo site do Enem, no endereço enem.inep.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí. O número é 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.